Fazemos o formato esportivo O formato esportivo que começou Lá em 2002 Como amigos dos esportes Dando oportunidade Um projeto que foi conversado Pela família Lima Pelo pai do saudoso Brancelino Lima, você lembra bem né Quando a gente começou Você também fez alguns trabalhos junto com o seu pai Naquela época O Dudu também fazia parte Daquele projeto e a gente acabou dando De oportunidade com o amigo dos esportes Acabamos voltando aí Pra comando esportivo, 10 anos já De comando esportivo, queria que você recebesse Aqui em França, essa singela homenagem De todos nós que fazemos aí O comando esportivo Daqui a pouco a gente tira uma foto E recebe aqui também Essa cadeta do comando esportivo França, muito obrigado, é um prazer imenso A gente tá convidado a esse trabalho O comando esportivo hoje Não é só do TAP, de toda a região metropolitana Não, você sabe disso, a gente tem feito Parece até mentira A gente tem feito trabalho mais fora do carro Porque dentro da própria cidade Mas isso faz parte, fazer o quê? Daqui do comando esportivo Bom dia França Bom dia Robert Val, um abraço pra você Pro Luiz Fernando É realmente É um momento bastante gratificante Não só pra mim, como toda a família Do nosso querido, saudoso pai França Lima E nós estamos felizes em estar aqui E mais feliz ainda em ver seu projeto prosperar Um projeto que começou na Chadeca do Cabo Depois tomou proporção em todo o município E hoje é uma realidade no futebol pernambucano Essa suite Então, muito obrigado Pela homenagem Com certeza A gente vai guardar no coração Nesse momento de alegria e felicidade Parabéns pra você Robert Val E a gente só tem o que agradecer Agradecer a Deus Primeiramente E a você É um grande baluarte no nosso futebol E defende o futebol do Cabo de Santo Agostinho Com muita garra e determinação Muito obrigado Estou realmente honrado e agradecido Por essa homenagem Que está sendo feita no dia de hoje Valeu Robert Val Parabéns E continue com esse seu trabalho Um trabalho realmente reconhecido Com a narração em cima do lance Porque eu também sou narrador E sei que narrar um jogo não é fácil A gente quando narra numa cadinha é bom Agora você narrar Nas proporções Nas condições que você faz Eu só vim dois fazer Primeiro foi França Lima Que Deus levou E o outro é você Que está aqui